materiais você já sabe né é a posição aí de um elemento dinâmico que vai revestir uma marca de 3d e se você não vai de alguma um modo aí fundamental e avançado você vai aprender a trabalhar com eles de forma nível intermediário e avançado 1 pode-se dizer por que avançado 1? materiais não é só criar mapas de texturas dinâmicas não é que venham ter aí animação é que também interação entre os mesmos através de sensores colocando eles em rota de colisão materiais é você poder utilizar aí elementos dinâmicos para poder fazer a composição de atmosfera interação com os personagens e elementos dinâmicos do level bem como está utilizando sistemas de colisão incluindo colisão com sistema de partículas sem falar dos sensores ou vulgos triggers e você sabe né eles são compostos aí de normal map os vulgos mapas de relevo ou bump né bem como aí animação e tudo aquilo já vimos nos módulos aí fundamental e avançado mas não vamos ficar fazendo repetição desses exercícios né se não faremos aí apenas algum tutorial complementar o curso ele foca você tá criando aí elementos dinâmicos não só com materiais comuns mas os materiais de instância com constância e time varying que trabalha com temporizador é isso mesmo pra você que talvez não saiba os materiais você consegue tá criando temporizadores é linkados com sensores né então seria mais ou menos pra ter um exemplo aí lúdico e prático a ser mais ou menos diferentes como por exemplo criar um time para que determinado evento ocorra como por exemplo a simulação de uma explosão a cascata de uma cachoeira d'água em que outros elementos ou venham ocorrer após um certo tempo após um delay né e os materiais aí é de constância são aqueles contassem uma constante né como talvez brilho refração reflexão e ainda por cima vão tá aí suscetíveis à colisão e interação pelos trilhas né pelos sensores né então a gente vai ver muito disso aqui ao longo do uso o que é interessante frisar né é que é o esse curso é legal porque vai pegar não somente um personagem em 3d através do maia e aplicar diferentes tipos de materiais nele como a gente vai utilizar três softwares aí de terceiro que são direcionados totalmente são feitos na realidade por de cá né eles vêm como ferramenta complementar na biblioteca vocês vão ter esses três softwares que é o substance né que pertence à empresa substância tanto uma ferramenta a gente vai estar instalando para criação de materiais em 2d quanto em 3d e utilitários né vamos abrir aqui o samurai aqui tem uns mapas de texturas né deixa eu até abrir ele aqui vamos tá aí trabalhando tem um mapa de textura não só de propagação que é o diffuse quanto de emissão e relevo então tá aqui mostrando ligando para vocês o material com o modelo 3d esse aqui é um mapa de textura comum claro vai tem um normal map é tá aí faz parte de um composto né de material produzido no maia e porque o maia é o software 3d mais utilizado no mundo tanto para animação quanto para games e aí seguidamente depois vem o max of image cinema 4d blend entre outros tá ok mas a questão é que ele é o mais utilizado aí principalmente nos grandes estúdios né e vai utilizar né também que o que acontece o que você faz aqui a nível de comproção de material na prática não vai servir em nada para a engine de games né porque no engine você vai ter que compor do mesmo jeito mas o mapeamento você o faz e utiliza aqui no software 3d então tá aqui a aplicação do mesmo só mostrando para vocês esse aqui é módulo de edição vamos dar renderizado para que vocês tenham uma ideia é uma mistura de samurai com robô é um humanoide na prática renderizar prontinho tá bem isso é um nível vamos dizer assim interessante mas não realista né e o dk consegue tá criando um nível realista né então vamos tá aprendendo como tá trazendo por exemplo utilizando como exemplo samurai tech no dk e tá trazendo aí um grau bem mais interessante que vem a trazer a ideia realmente de metal reflexão a contraste relevo propagação difusa é bem como interação e colisão tudo através dos materiais então vamos tá trazendo um realismo bem maior mais apurado até do que o 3d mais na engine de games com esse exemplo aqui com esse modelo do samurai tech tá ok então a partir do próximo vídeo vamos tá colocando a mão na massa fazendo aí de forma bem mais prática utilizando esses dois softwares brigantes né que é um é só trabalhar com o mapeamento 2d e outro para estar criando simulação 3d além de e temos utilitários também que vão tá trabalhando fundindo os dois e trazendo aí coisas realmente bem interessantes práticas e rápido então a partir da próxima aula vamos tá aí trabalhando com esse samurai tech trazendo realismo maior e interação dele através de materiais não só dinâmicos mas de instâncias e constâncias que são algo novo aí que não vimos nos modos nem fundamental nem avançado tá ok ok